O Edelman, na sua obra A Legalização da Classe Operária, é um texto de 1978, dez anos depois do advento mais de 68, na França, que foi um momento extremamente importante para o processo de discussão das questões mais revolucionárias, e dez anos praticamente antes da queda do muro de Berlim. É um livro que está situado nesse contexto da percepção da vitória, pelo menos até aquele instante, na lógica do capital por meio do direito, a utilização da superestrutura jurídica para, de certa maneira, consolidar a sua dominação. E a ideia básica, portanto, é de que, à medida em que abandono o projeto revolucionário, a classe trabalhadora, na época chamada classe operária, por conta da especificidade do tipo de trabalho existente, mas a gente poderia transformar claramente para a classe trabalhadora, entrega esse seu projeto revolucionário nas mãos da própria burguesia, na medida em que admite a linguagem, a sintaxe jurídica como a sua forma de operar. Então, ele está querendo mostrar que, ao fazer isto, há um momento num livro maravilhoso que ele fala que a burguesia oferece um veneno, quase que uma maçã envenenada à classe operária, e a classe operária aceita essa maçã envenenada, que é acolher a linguagem jurídica como a sua forma de resistência, porque, nesse campo, certamente a burguesia irá ganhar a verificação, a constatação de que essa linguagem tem atrás de si uma perspectiva ideológica, e que essa ideologia faz com que as pessoas parem de perceber a sua própria linguagem, ou seja, parem de perceber a ética do trabalhador, a moral do trabalhador, e admitam como suas uma ética da burguesia, ela é algo, e com o aspecto jurídico possibilitando, fazendo com que isso seja possível, que os valores da burguesia sejam os valores incorporados pela própria classe trabalhadora, e com a ajuda do direito, é uma coisa impressionante. O livro detecta, demonstra claramente isso. Eu acho que ele é um livro muito atual, porque ele identifica questões como o aprisionamento, esse é um dos exemplos, mas o aprisionamento da classe trabalhadora por questões como representatividade, então o sistema de representação, quem é líder sindical, quem não é, quem representa na empresa, quem não representa na empresa, a verticalização, os problemas da verticalização da representação, então ele coloca lá assim, ah, está verticalizado segundo a legislação, se está verticalizado segundo a legislação, fulano de tal, por exemplo, tem proteção sindical, ou fulano de baixo, não tem. Se você quiser fazer um movimento espontâneo, por exemplo, a legislação vai proteger o diretor, mas não vai proteger aquele que liderou a insurreição na própria empresa. Então você veja como o próprio direito ao capturar questões como representação, na perspectiva verticalizante, ele coloca questões para o dia de hoje. Nós temos hoje em dia greves paralelas que não são realizadas por entidades sindicais, nós tivemos no Rio de Janeiro o caso dos lixeiros, que a despeito da liderança sindical organizada desejar não fazer greve, houve uma liderança paralela, ela não estaria protegida pelo direito, por exemplo. Então assim, como movimentos que não são verticais e que surgem, como o movimento passe-livre, por exemplo, isso é ótimo, porque isso está desarranjando essa estrutura do direito, e o direito precisa de identificar o sujeito para poder culpar o sujeito e trazer ao sujeito consequências jurídicas. Quando você verticaliza, aí você, quem é que eu vou prender? A massa? O todo? Não dá para eu sair prendendo todo mundo. Então assim, a necessidade que o direito tem de fazer com que os movimentos sindicais indiquem certas lideranças e assim por diante, para que elas sejam criminalizadas, isso tudo está nessa perspectiva do debate de Edelman. Porque quando o Edelman fala que cada vez que o direito trabalha com figura de representatividade, ele aprisiona uma quantidade de lideranças nessa perspectiva, ele está falando, numa perspectiva da classe trabalhadora, que se naquele momento a gente poderia identificar um mito com a classe trabalhadora, ou seja, existia mesmo, à medida em que é capturada pelo direito a classe trabalhadora, esse é um debate que ele coloca. Vou dar um exemplo. No direito a gente fala assim, dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? É um conteúdo que pode ser fechado com qualquer coisa. Classe trabalhadora, se ela não é realizada na história e com as determinações históricas, e se ela se encaixa na determinação histórica, numa linguagem específica da burguesia, o que ela vira? Ela não vira classe trabalhadora na sua essência, na luta de classes. Ela vira uma classe trabalhadora capturada por uma outra classe, que é a classe que manda a burguesia. Essa mesma pergunta pode ser feita para os movimentos sociais hoje acontecendo, ocorrendo. Em que medida que elas vão ser capturadas ou não para o direito? Então, se é uma classe trabalhadora, é um mito, o conceito de unidade racial, usando, por exemplo, um exemplo, usando o conceito burguês de raça, ou o conceito, será que ele não apreende algo que deveria se realizar de outra maneira? Então, se esses movimentos sociais conseguirem escapar da armadilha que a burguesia criou para a classe trabalhadora, a classe trabalhadora que ainda existe nesses movimentos de raça, gênero, de sexualidade, por exemplo, eles não serão capturados. Então, assim, nós estamos num segundo desafio para a classe trabalhadora, através de outras categorias que são as categorias atuais, e que o marxismo tem que enfrentá-las no perspectivo das relações objetivas, e não deixá-las serem capturadas pela gramática da burguesia. Então, o movimento passe-livre e condições básicas de transporte sem nenhum tipo de preço, é um exemplo claro de que a classe trabalhadora está se colocando de novo, ainda que por meio de uma disputa, que é uma disputa das condições básicas, moradia, ocupações e moradias. Então, se você deixar que isso tudo seja novamente capturado, como de certa forma, de uma forma bastante consistente, ocorreu com a classe trabalhadora, no caso do Edelman, no início da metade do século XX para adiante, se ocorrer isso de novo, nós teremos poucas chances, na perspectiva dos fatos, de dar o salto que precisa ser dado. Então, nós vivemos hoje em dia, talvez, o que Edelman sugere, ser a nossa segunda, não fala isso claramente, que o livro não tinha esse propósito, mas nos põe a sugerir, uma segunda oportunidade para que as ilusões não sejam perdidas. Porque a primeira ilusão perdida é a ilusão de uma classe trabalhadora que fosse uma classe trabalhadora de raiz, e que se perde. A segunda ilusão, que não deve ser perdida, é de que existe raça, gênero, sexualidade e trabalho lutando por condições básicas, todos permeando uma mesma relação, sem serem capturadas pela linguagem, pela gramática da burguesia, que é o direito. Então, eu acho que o livro põe no contexto uma determinada dificuldade que nós estamos enfrentando hoje em dia. Se nós lermos esses livros, eu acho que certamente a gente vai entender onde a gente tem mais condições ou não de cair nessas armadilhas. Vou dar um exemplo também do livro, a greve. Ele tem uma expressão muito boa, a greve é proletária, ou é operária. O direito de greve é burguês. Ou seja, toda manifestação, que é uma manifestação espontânea e, de fato, de agrupamentos de movimentos sociais, de insurreição, eles são ou pertencem àquele movimento social. Não haveria problema nenhum se isso fosse reconhecido como fato e se esgotasse como fato na luta de classes. Fosse até o seu último elemento na luta de classes. Mas é óbvio que na luta de classes, a classe trabalhadora deseja fazer o confrontamento até o seu último instante. Aí o que que, de forma bastante inteligente, a classe burguesa faz? Percebendo que se ela for para o confronto, ela tem uma chance não pouco significativa de perder, ela legaliza a greve. Então, não deixa a greve ser um mero fato. Ela passa a ser um direito. Olha, a greve, ela tem uma trajetória que é uma trajetória interessante. Ela, primeiro, era reprimida com prisão. Todo direito de greve era tido como um direito, um delito. Depois ela passa a ser permitida, mas ela não passa por uma generosidade da classe burguesa, porque há muita luta, muita morte para isso. Quando ela passa a ser permitida, se ela for permitida indiscriminadamente como um fato, uma insurreição contra a classe burguesa, ela não vai ser cercada, cerceada. Então, qual é a ideia que permeia o direito de greve? A ideia de que aquele fato tem que ter um limite. Só que se eu colocar um limite muito claro, não há ilusão que se crie na classe trabalhadora que se eu colocar lá um artigo, o cara que fizer a greve vai ser preso. Aí eu falo, pô, qualquer trabalhador vai sacar que aquilo não tem direito nenhum. Então, eu tenho que fingir, usando o direito, uma coisa muito louca, eu tenho que fingir que a pessoa pode fazer a greve e que ela está completamente autorizada. Só que aí, eu não inviabilizo isso, eu coloco na Constituição que ela tem esse direito. Só que quando eu coloco na Constituição, eu falo assim, não, ela tem esse direito, mas os outros também têm outros direitos. Então, o cara que está no meio da rua e que quer chegar ao seu trabalho, quando tem uma greve do metroviário, ou uma greve que para paulista, ele também tem o seu direito, porque aquilo foi para a Constituição, que é onde você pondera, você disputa os princípios constitucionais, que são os princípios burgueses contra o que sobrou do trabalhador, contra as sobras que são dadas para o trabalhador. Aí você vai fingir que aquilo aparece a todo mundo, que perturba o interesse público, aí, ah, não, aquela greve do motorista de ônibus está me impedindo ir para o trabalho. Ah, é claro que você acha que o trabalhador no mundo quer ir para o trabalho, com o trabalho em condições péssimas, valores irrisórios de trabalho, de pagamento de salário, não quer. Mas, na verdade, você tem que criar uma sensação de que ele quer transitar, porque ele, na verdade, é uma mercadoria, força de trabalho. Isso que ele quer, que ele deseja transitar, ele não quer que a checa se chegue lá, porque senão ele vai ser despedido. E, no fundo, você cria uma falsa sensação de que existe interesse público versus interesse de trabalhador, quando, no fundo, o trabalhador está contra o trabalhador, usando a própria dinâmica do direito para colocar o trabalhador contra o trabalhador. Então, assim, é impressionante que se a greve e o sindicato passaram a ter uma imagem ruim com o tempo, essa imagem é uma imagem forjada e construída por uma ideologia, altamente suportada por uma ideologia jurídica. jurídica, eu preciso ir trabalhar, eu tenho o direito de ir e vir. Você não precisa de direito de ir e vir? Direito de ir e vir é onde? Você não vai e vem para onde você quer. Você acha que se existisse direito de ir e vir, o trabalhador ia querer ir da sua casa, e vir da sua casa para um trabalho em que ele tem condições precárias para a sua realização, onde ele é explorado e assim por diante? Então, é uma falsa sensação. Só que eu não posso dizer que ele não pode fazer greve. Então, eu tenho que criar essa falsa, uma ilusão em torno desses interesses conflitantes. E o livro é muito bom, porque ele vai mostrando como esse processo vai se realizando, e aí ele é bastante crítico, com uma ironia, uma felicidade de uma ironia feliz, para mostrar como o direito do trabalho, a despeito de tudo, a despeito de nós no dia a dia, continua a insistir, temos que fazer uma leitura mais favorável ao trabalhador e assim por diante, mas como o direito do trabalho dá uma falsa promessa de proteção ao trabalhador. Vamos combinar, porque se fosse uma efetiva proteção, nenhuma greve dessas seria obstada, porque no fundo é direito do trabalhador contra direito do trabalhador. Então, você colocar o metrô operando em 95% de capacidade, 100%, que greve, não existe greve, se um dissídio é resolvido, ou um tribunal vira e fala assim, não, para operar tem que operar com 100%. Qual é a greve que existe, se no horário de pico, o cara tem que operar com 100%? e na verdade o trabalhador está querendo ir, mas quem está interessado em que ele vá, é o capital, não é ele mesmo, porque o desejo dele seria ficar em casa, ou ir para o parque, vamos usar isso para ir para o parque, por isso o movimento Passe Livre, é para você não gastar com aquilo e se inteirar, integrar na cidade, a cidade virar de todo mundo, se a cidade vira de todo mundo, porque ela fica pequena, a praça, o estádio e tudo mais, isso é um terrível, porque a burguesia não quer que a cidade seja de todo mundo, a burguesia não quer que o trabalhador, que não queira ir trabalhar naquele dia, não vá trabalhar naquele dia, só que aí o judiciário, as leis, obviamente não podem dizer que ele não pode trabalhar, ela tem que fingir que ele pode trabalhar, e o pior, ela tem que fingir que ele pode trabalhar, e ele tem que acreditar que não é um fingimento, é muito doido, é insano. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.